Porra, quieta, 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 meu irmão! Fudeu! Polícia! Porra, só polícia, negão? Porra, por que não estudou pra ser um desembargador, um advogado, um juiz? Não tinha oportunidade não, irmão. Tá difícil pra todo mundo. Porra, eu sei como é, cara. Eu sei como é foda. Qual é a sua idade, cabrinho? Eu? Não, sua mãe. Ah, minha mãe tem 72. Você mora onde? Eu moro lá em casa. Vai chegando água, ustro, net, telefone. Não, pode ficar tranquilo. Não, porque qualquer coisa eu tenho contato meu da prefeitura que resolve sair no instante. Não, rapaz. Não, rapaz, de que, rapaz? O 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 que, rapaz? Nada não, rapaz. Uxi. Ah, sim. Ó o respeito, rapaz. Tudo bom, velho. Mas, rapaz. Deve ficar a boca aqui, irmão? Rapaz. Eu saiba a boca ficar perto do nariz, velho. Verdade. Ô, irmão, vai desculpando qualquer coisa aí, velho. Não. Não, porque foi só uma abordagem de rotina. Eu tinha arranhado, eu tinha machuqueiro, filho, irmão. Pode sair de boa, não arranhou, não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo tranquilo. Valeu, meu irmão. Valeu, bom trabalho aí, velho. Valeu. Ô, ô. Ô, irmãozinho. Faça favor. Eu descei daí, velho. Porra, meu irmão. Esqueci dentro do carro. Segura aqui, velho. Porra. Porra. Tchau, vai lá. Ó, fui, hein. É. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.